Salve, salve amigos da Astronomia em Todo Mundo, muito boa noite, estamos aqui hoje, hoje não é lançamento, fiquem calmos, fiquem tranquilos, na verdade teve até um lançamento hoje à tarde, mas acabou que nós não transmitimos, eu não sei o que aconteceu, acho que o japonês avisou a hora errada, porque estava todo mundo falando que ia ser dia 18 e mudou para dia 17, mas tudo bem, mas galera, hoje nós estamos aqui é para falar de polêmica, que todo mundo gosta, o negócio é esse, hoje não tem mimimi, não tem chororô, não tem nada, entendeu, o lance é para falar e para acabar com essa encheção do saco, o pessoal torra nosso saco de todos aqui em diferentes níveis, e todo mundo acaba que fica uma hora, a gente tem que fazer alguma coisa, pelo menos tentar, a gente sabe que no fundo, no fundo não vai adiantar nada, porque o cara quando ele quer acreditar numa coisa, ele vai acreditar naquilo o resto da vida, a gente está até que falando que nem que você pegue ele e leve ele lá na NASA para ver o foguete, ele vai achar que é tudo falsificado. Deixa eu dar uma boa noite para quem está aqui com a gente, o Lito do Aviões e Música, e aí Lito, beleza, cara? Beleza, Sérgio. E aí, moçada, todo mundo aí presente para a gente tentar jogar um pouco de luz nesse povo aí da Terra Plana e de que o homem não foi à Lua? Aliás, tem um negócio interessante a respeito disso, uma vez eu vi uma frase muito interessante, que fala assim que, porque isso, o cara não acreditar já é uma crença, ele não acredita naquilo e é uma crença. Então, a mente, um cara que é fundamentalista assim, é igual a pupila do olho, quanto mais luz você joga, mais ela se fecha, entendeu? Então a gente vai explicar um monte de coisa aqui e, de repente, os caras vão continuar na mesma. Mas a nossa função é mostrar aí mais luz para quem está querendo ver a luz. Exatamente, isso aí. Júnior, homem do espaço, está aqui hoje também. E aí, Júnior, beleza, cara? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos os amigos e amigas do canal Space Today, etc. E estamos aqui para dirimir aí, educadamente, algumas dúvidas que algumas pessoas muito sensatas têm sobre a ida do homem à lua, né? Eu normalmente, eu acho que sou o único dos canais correlatos aí que nunca me dediquei a fazer o debunk desse negócio aí. Eu vou explicar o porquê depois, uma ou outra coisa só. Mas hoje aí, já que é esse dia especial aí, eu vim dar uma chegada para dar uma esclarecida nas coisas. E fazer o que, de vez em quando, eu faço lá nos comentários do meu canal, né? Que o pessoal vai lá dizendo que não foi, não sei o quê, e eu dou aquela zoada, né? Então hoje nós vamos explicar. Eu gostei do educadamente, é porque o ceticismo não está aqui aí. É, mas ele mandou aqui e falou que ele já já entra. O Cardoso está aí também. E aí, Cardoso, beleza, cara? E aí, beleza, beleza, cara? Boa noite, galera. Não vou me desculpar porque eu estou sem câmera e porque vocês não estão perdendo absolutamente nada. Isso é verdade. Ai, ai. Não, está certo. Está aí. E a NED chegou aqui também, que vai ajudar a gente aí com a pergunta da turma e tudo. Tudo bom, NED? Tudo bom, Sérgio. Boa noite. Boa noite, Lito, Júnior. Boa noite, Cardoso. Boa noite a todos do chat. Boa noite. Show de bola. Então, só para falar para o pessoal, né? Muita gente já fez, a gente estava falando aqui, né? Que muita gente já fez vídeo e tudo. Então, o Poligonautas já fez a Cuxuasa, tanto que acho que é o vídeo mais assistido dele. O Assombrado fez um também, quando ele completou um milhão. Eu até ajudei ele a fazer o vídeo. O Nerdologia fez um vídeo também, explicando tudo. E, como eu falei, todo mundo aqui, de alguma forma ou de outra, é meio que qualquer coisa que posta, né? E essa live aqui, a ideia dela, surgiu por conta disso aqui, ó. Colocar aqui para vocês. O Lito, né? Postou, né? O Lito, todo mundo conhece, óbvio, né? Trabalha com aviação e tudo mais. E ele postou aí, né? Que quando a pessoa chega, né? Não importa de onde, nem para onde, né? Tem uma... como que chama isso aqui, Lito? Fala aí, professor. Chama a General Declaration. Que é um documento, assim, por exemplo, um piloto de avião. Ele voa para tudo quanto é país do mundo. Imagina se ele tivesse que tirar visto para todo o país que ele voa. Então, os tripulantes não precisam de visto, mas eles precisam desse documento aí, que é chamado de General Declaration. Eles mostram isso aí na Polícia Federal, para o setor de imigração, e ele consegue entrar em qualquer país. Porque ele está trabalhando. Isso mesmo. E aqui fala, né? Quem que é o operador, que era a NASA, o número do voo, né? Apolo 11, o dia, né? Que eles chegaram lá em Unululu. Aí, o pessoal achou engraçada a carga, né? Rochas, poeiras... É, tem que declarar tudo, né? Tem que declarar o que que trouxe, né? E está aí o nome de todos eles, né? O Neil Armstrong, o Buzz, o Edwin Aldrin e o Polis. E aí, quando o Nito postou isso, né? Como eu falei, hoje você posta qualquer coisa, o nego já cai matando, né? E aí começaram, né? Que mentira, que não sei o quê, e que... E aí, a gente começou esse papo todo. Mas a questão é toda essa, galera. Então, nós vamos tentar fazer um apanhado aqui, geral das coisas, entendeu? O Cardoso aí, que gosta e manja de história pra caramba, né, Cardoso? Um começo, né? Que muita gente, né? Enche o saco, né? Uma das primeiras coisas que o pessoal fala é... Por que que eles resolveram ir pra Lua naquela época lá, né? Em 1969, né? Então, tem um porquê atrás disso aí, né? É, tem, tem, tem. Aí, se o Cardoso quiser falar aí do momento histórico ali que vivia o mundo naquele momento... É, aquilo era uma época complicada, porque os americanos, eles estavam apanhando dos russos em tecnologia. E um dos grandes pontos de venda dos americanos durante a Segunda Guerra foi justamente a tecnologia, bomba atômica, aviões. Os russos, que pegaram poucos cientistas e muito equipamento do programa de mísseis alemães, eles começaram a desenvolver foguetes. E foguete não é... Ah, que bonitinho, vamos pro espaço de Star Trek, não. Desenvolver foguete significava desenvolver um foguete que você coloca uma bomba atômica na ponta e joga em Washington. A população americana estava ficando com bastante medo disso. Tanto que, quando os russos lançaram o Sputnik, teve gente correndo apavorada na rua, porque elas falaram, pô, ferrou, os russos... Os russos chegaram. E os americanos estavam meses atrás, antes de lançarem o seu primeiro satélite, os russos botaram o primeiro astronauta no espaço. E aí chegou uma hora que os americanos perceberam que ou eles davam uma grande virada nisso, em termos de propaganda e de moral, ou eles iam perder feio. E daí que inventaram a chamada corrida espacial. Foi uma corrida que ninguém... que não foi exatamente combinada. Até porque, se fosse racionalmente, não tinha sentido. A NASA chegou a gastar 10% do orçamento federal nos Estados Unidos durante um tempo. E uma coisa, só para falar, que não tinha interesse científico nenhum por trás disso, quase. Mas deixa eu também situar uma coisa. É que grande parte desse susto que os americanos levaram foi devido ao extremo clima de segredo dos soviéticos. Porque, a bem da verdade, os soviéticos tinham a dianteira na força bruta. Porque, em termos de rádio controle, de acompanhamento de foguetes, de tecnologia em si, da infraestrutura de foguetes, os americanos, mesmo quando eles estavam aparentemente tomando coça, eles tinham uma capacidade maior, tecnológica maior. Só que o russo... e aqui um detalhe, os americanos tiveram grande dependência, digamos assim, dos cientistas que vieram com o Von Braun, da Operação Paperclip, etc. Os russos ficaram com o cara que era a meia-bomba, Helmut Guttrup, que ele foi para a União Soviética, ficou lá preso, depois ele conseguiu escapar, depois quis voltar de novo, ele não sabia se seria nenhum coro de pica danado, não sabia se seria vinho, coisa e tal. E ele não era um... ele e sua equipe não eram dos mais, digamos assim, entre aspas, competentes na tecnologia. E, nas palavras dele, eles foram exprimidos como limões. E quando viram que não tinha muita coisa para acrescentar, além do óbvio, eles foram mandados de volta. Então, o soviético, ele se concentrou na força bruta. Por quê? A ogiva atômica do soviético, as ogivas, eram muito pesadas em relação às americanas. Então, eles tinham que ter foguetes muito poçantes na força bruta para conseguir levar essas ogivas. O clima em si, a corrida espacial, como a gente... O Cardoso falou muito bem, começou aí quando o Kennedy deu aquele discurso de coragem. Ele estava nem cagando, dando para o lance de lua, ele queria realmente uma coisa que desse... que mostrasse que os americanos estavam mesmo à frente em termos de uma tecnologia mais madura, como a CIA já dizia, tá, para eles. E a NASA aproveitou. Os cientistas da NASA, que desde 59 tinham a ideia de um veículo espacial Apolo, eles falaram, porra, ó, é a nossa chance. O Kennedy está aí, ó, vamos passar o projeto aqui para ele e vamos ir, ó. E se ele falar que para a gente pousar na Lua, a gente vai pousar na Lua. Tanto é que o Apolo, dos primórdios da aérea espacial, digamos assim, tinha a função de orbitar a Lua, fazer um voo círculo lunar apenas, tá? O pouso na Lua foi incluído depois. Então era esse. E quando os soviéticos perderam a Corrida da Lua, em 1962, só eles não sabiam, mas já tinham perdido. Uma coisa interessante aí, Sérgio, para colocar na lista dos argumentos dos que não acreditam, é esse dado que o Cardoso passou, que chegou a ser 10% do orçamento americano ainda do Homem e o Lua. Porque um dos argumentos que os caras usam é, pô, foram lá em 1960 e agora a gente tem muito mais tecnologia e não consegue ir. Então vamos guardar esse argumento, para a gente falar sobre isso mais tarde. Ah, sim. Ih, olha quem chegou. É, então, deixa eu dar boa noite aqui. Chegou o André aí, galera. O André do ceticismo.net. Aí, André, tudo bom, cara? Tudo ótimo. Eu consegui descolar um notebook aqui para eu poder participar. Um notebook e um lugar aqui, né? Tá bom. Não, nós estamos começando só dando aquela contextualizada histórica, porque a galera tem que saber qual que era o clima na época, né? Que, óbvio, era totalmente diferente do que é hoje, né? E depois a gente vai conversar isso aí, porque foram lá em 69 e esqueceram, não vão nunca mais. Não tem nada disso. Mas depois a gente conversa sobre isso aí. Mas essa observação sobre a tecnologia soviética foi... É verdade mesmo? Porque os russos, eles têm uma filosofia completamente diferente. Totalmente. Os americanos adoram aquele monte de redundância, eletrônica, sofisticação. Coisa completamente pé de boi. Ele faz um negócio que é para fazer, para funcionar uma vez só, de um jeito só. Mas ele sabe que ele vai fazer 500 daquele e o negócio vai funcionar. Exatamente, a produção em massa que ia desde o rebite, desde as folhas de alumínio do AMG6, até a tinta padrão verde militar, também era tudo no padrão, tudo para a produção em massa. E tem aquelas coisas extremamente pragmáticas dos russos. Por exemplo, o painel de controle da Soyuz, eles descobriram que não dava alguns botões, o sujeito não conseguia encostar nos botões se ele tivesse sentado durante o voo. Qual foi a solução dos russos? Varinha espacial, varinha, para apertar o botão que ele não consegue alcançar. E isso é usado até hoje. Até hoje, é aquela mãozinha, parece até aquele brinquedo, né? Isso. Da estrela. Isso, e que foi introduzido em 1970, tá? O extensor de alcance, que é utilizado aí com outro designer, ele não tinha uma manetezinha aí em Lely, mas era direitinho, era reto, mas é, e foi porque, para os caras poderem acessar o painel de comando Sirius, o painel eletronuminescente, sem computador na época, em 1970. É isso aí. Isso aí. Então, aí, beleza. Resolvemos isso aí, a história, basicamente é essa. E aí, começa esse problema, né? Que o pessoal fala. O primeiro problema, que quem nega, eu nem vou chamar de conspiração, porque conspiração tem um lado, vamos dizer, ruim, né? Os caras não são conspiracionistas. O primeiro problema é eles serem idiotas. São idiotas, exatamente. Eu ia falar, você funda. São idiotas. Boa noite, vocês que não me conhecem. Eu sou o André do sexismo.net, e de todos os que estão aí, eu não sou gentil. Então, vocês esperem tudo dos outros que estão participando. Mas a parte que não é para ser gentil, é comigo. O Sérgio é uma figura excelente, educada, o Lito também. Eu não sigo esta linha. Então, se eu tiver que alguém dizer que alguém é imbecil, estúpido e retardado, eu vou falar. Mas, por favor, continue, Sérgio. Não, tirando esse lado, né? Os caras são negacionistas. Eles negam, né? Com base em nada. E uma das coisas é que eles falam, e eles não entendem, é até que está o Lito aqui para falar do avião, né? É que eles falam que como que uma nave pode ir para a Lua se ela é construída de alumínio, né? É, porque avião não é de alumínio. Imagina. Eu vou a 900 quilômetros por hora e é de quê? É de concreto? Não sei o que é feito avião, né? Porque se é alumínio, não pode voar. O que será que é? Então, é engraçado isso. O alumínio... O que é? Teve um que me disse... Eu botei um vídeo no canal sobre explicando por que que essa besteira do cinturão de Van Allen não impede de passar. Sim, mas aí, um dos argumentos foi não tem como você ter propulsão no espaço. Puta merda. Puta merda. Como é que um cometa... O meu argumento foi, tá, meu querido, tá, tudo bem. Como é que um cometa consegue viajar pelo espaço, então? Me explica isso. Não, mas é isso mesmo. Então, o alumínio não é um alumínio, né, Lito? Não é um alumínio que é a lata de cerveja, galera. Não, eles pensam que a latinha é reciclável que o mendigo faz assim e já... Mas não tem ideia que, por exemplo, a viga que suporta o peso de um A380, porque o trem de pouso tá ali no chão e tá transmitindo aquela força toda pra algum lugar. Esse algum lugar é uma viga gigantesca que fica na região da asa, que é de quê? Alumínio. Ora, vejam só. E, Serjão? Serjão? É um detalhe. Quem quiser saber dessas coisas aí pode usar a cola que eu tô usando desse livro aqui, desse cara, que é um sujeito aí que entende do negócio, parece que entende. Então, tem tudo aqui escrito aqui na Godinave, essas coisas malucas, e tem aqui escrito o que é o alumínio, o alumínio 661 P6 da Apolo, mostrando como é que é a cabine, como é que era a estrutura, a estrutura do alumínio com as ligas de titânio, as cavernas e longarinas, etc., que montam todo o vaso de pressão pra resistir a pressão e dar resistência estrutural. E são várias camadas desse alumínio, que não é o alumínio que a gente esmaga aí. Isso, é. Durante essa coisa. E detalhe, uma folha, qualquer folha que você pegar, isso são coisas básicas, se você der a resistência aérea com uma estrutura, uma monocótica, seja lá o que for, ela terá a sua resistência bem aumentada, pela estrutura que você coloca. Então, a estrutura em si do módulo de comando e o módulo de serviço da nave Apolo, primordialmente de 661 T6, com as estruturas internas de reforço, tornavam a espaçonave, em princípio, o módulo de comando, que é o que leva à pressão, resistente, e ao mesmo tempo o resto dos materiais, o material do escudo de calor, etc., todo o material que está ali compondo aquela parede multicamada, a gente vai até falar disso depois, protege, inclusive, da radiação, dá a resistência estrutural, a resistência ao vaso de pressão lá dentro, e a proteção também aos meios externos. Isso, então, você pega a pressurização de um avião, vamos continuar, não falando da 380, que é gigantesco, são 8 polegadas por, 8 pound square inch, que é 8 libras por polegada quadrada, fazendo força, num negócio de alumínio, ele não explode. E detalhe, essas ligas que você falou, é interessante, porque usa 60, 64 no foguete, avião usa 70, 75 e 20, 24, o que muda é o tipo de granulação, que o alumínio é tratado, e a espessura da chapa. E com detalhe, com detalhe, que o vaso de pressão, o pressure vessel, que segura o ambiente, o ambiente da cabine dos astronautas, era pressurizado o oxigênio puro, a mais, a pressão mais baixa do que a pressão atmosférica, que a gente tem. Nave americana, Apolo, isso está aqui no livro, coisa e tal, quem quiser, quem é preguiçoso, não vai ler. Pra azar da Apolo 1. Exatamente, o oxigênio puro, lá dentro, a baixa pressão, era utilizado nessas espaçonaves até o Space Shuttle, que passou a ser com a pressão 14 psi, a pressão 1 atm. E as naves soviéticas, desde o início, Vostok, Voskode, Sayus, etc., todas pressurizadas ao nível do marco oxigênio e nitrogênio, desde aquela época, e nenhum evento de pressurização pela escotilha, pela escotilha. Teve outros, teve um, outro aí, mas não era pela escotilha. Então, é isso aí. É, russas sempre foram bons em química, né? Eles sabem que botar um ambiente de 100% de oxigênio não era uma boa ideia. Não, não, é, mas na verdade o motivo é porque a aparelhagem interna da cabine da espaçonave, os painéis de comando, etc., não podiam funcionar durante muito tempo no vácuo. Então, se a espaçonave fosse aberta e exposta ao vácuo, ela ia maximizar o perigo de haver uma falha geral no sistema. Já a nave americana, pela tecnologia melhor, era capaz de abrir a porta no espaço e o sistema continuar funcionando. Por isso, o russo, por conta de uma deficiência, foi obrigado a montar uma cabine mais resistente e mais confiável. Isso mesmo. Então, tá aí, galera. Não é alumínio de latinha, tá? São ligas, tá? São ligas. Mas por que eles falam isso? Porque eles pegam aquelas fotos que tem aquela folha dourada, aquele negócio... Porque são idiotas. E aí? Porque... Não diga que são idiotas. E tem esse fator também. Então, com a nave, a gente chega no famoso cinturão que eles chamam pra... Aí já começa a confusão. Eles chamam de cinturão de Van Halen. Muito bem. Que Van Halen, pra quem não sabe, todo mundo que vai saber, é uma banda de rock. O cinturão não chama isso, o cinturão chama de Van Halen, que o Van Halen era um pesquisador, né? Ele descobriu, lançava foguete-sonda, né? Isso. E responsável pelo Explorer 1, primeiro satélite americano, James Van Halen, tava lá. Isso. E o que que é isso? É uma região que tem em volta da Terra. Existem hoje dois satélites da NASA que estão há cinco anos imersos no cinturão de Van Halen, estudando ele. E qual que é o argumento, vamos dizer assim, nem vou chamar de argumento, é que a nave, pra eles, então, pra eles, a nave é de alumínio, né? A latinha lá. A latinha não conseguiria passar por aqui, não conseguiria sair do que eles falam, eles nem sabem o que que é, mas eles falam órbita baixa da Terra, não iria conseguir passar pelo cinturão de Van Halen, porque ia ser, todo mundo ia morrer lá dentro, não ia aguentar radiação, ia ser câncer de pele imediato, instantâneo, não iam conseguir. E aí, o que que eles fazem pra se defender com isso? Eles pegam o voo de teste da Orion, que ela levou um medidor, né? de radiação dentro dela, e eles cortam, do mesmo jeito, daqui a pouco nós vamos falar do Marcos Pontes, que eles fazem isso com ele também, eles cortam a fala do engenheiro da NASA, falando sobre a passagem da Orion pelo cinturão de Van Halen, e aí eles falam, tá vendo? O engenheiro da NASA fala que não vai aguentar passar. Então, além de ser idiotas, só disonérico. Na verdade, eles legendaram errado, eles propositalmente, esse bando de desgraçado, esse bando de imbecis, desonestos, salafrários, o que eles fazem é legendar errado. Porque o que o cara diz é que o cinturão, dada a radiação, iria torrar qualquer aparelho eletrônico que estivesse desprotegido. Só que eles tiram a parte do desprotegido. Exato. Todo o equipamento, ele é protegido contra a radiação. Mas esse bando de imbecis, desonestos, porque uma coisa é você ficar errado por ignorância, por você não saber e propagar algo que você não sabe por ignorância, como eu acabei de falar. Mas quando você altera a legenda, corta palavras, tirando o sentido da coisa assim, este bando de idiotas, na verdade, mostram a capacidade de desonestidade, vagabunda que eles têm. Não há como você minimizar isso. Não. Porque o cara entendeu errado. Não. Ele tira as palavras que complementam a frase. O que acontece, então? Poxa, mas o cinturão de barralho não tem lá a radiação? Sim, tem. E você ficar no sol, numa calor de 40 graus, em pleno verão no Rio de Janeiro, com alto índice de raios ultravioleta, vai fazer você ter câncer. A grande palavra-chave é chamada longa exposição. Quando você fica muito tempo exposto a qualquer tipo de radiação. Ou seja, sabe, gente, essa luz branca que tem aí na lâmpada também é radiação, tá? Então, qualquer tipo desse tipo de radiação que é ionizante ou radiante que fique, se você ficar exposto há muito tempo, claro, você vai sofrer algumas mutações. Você não vai virar um X-Men ou muito menos um Quarteto Fantástico. Mas vai ter algumas coisas, vai ter, pode até ter alguns filhos esquisitos. Mas, então, o que que acontece? Que acredita em terra plana. Então, o que que acontece? Você, quando sai na rua, você sai no sol, você não vai ter imediatamente câncer de pele, imediatamente. Claro, se você fica a longo tempo, todo dia, de sete da manhã até as seis da tarde, exposto no sol, diariamente, sim, a longa exposição vai fazer mal à sua pele ou às camadas mais internas. A mesma coisa é o cinturão de baralém. Então, o que que foi planejado? Foi planejado uma trajetória em que eles passassem muito rapidamente. Isso, a inbound e a outbound trajectory. Então, eles fizeram uma forma, foi calcular, o Catherine Johnson foi uma das responsáveis por esses cálculos, em que você passa, o equipamento era protegido, o que não ia durar muito, por longa exposição, afinal, tecnologia não é uma coisa mágica, e levava em conta o que aquilo ia passar muito rápido. mas o pessoal que anda de Fusca 69 com um pneu descalibrado que muito mal sai a 40 km por hora não entende o conceito de andar muito rápido no espaço. Então, eu não tenho os dados aqui de quanto tempo foi de exposição aí. foi bastante... 4 horas e meia. 4 horas e meia Então, 4 horas e meia é nada em termos de exposição. E agora eu vou contar um segredo, sabe onde você está se expondo a radiação em doses significativas? Não vai falar da aviação. Não, 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 não. É, isso aí, inclusive... Ah, onde fala e repete aí, Caduz? Andando de avião. Inclusive... Eu sabia que o Luís tinha algo a ver com isso. É, eu sempre estou envolvido. Aqui eu vou descobrir o Camp Trail agora. também. É, inclusive tem a associação de pilotos, aí eles... Eu tenho uma questão na justiça a respeito da exposição. Um passageiro frequente, ele não é tão frequente quanto o piloto que está todo dia voando ali. Então, os pilotos, a tripulação, eles têm um... estão expostos mais à radiação e recebem um adicional por causa disso, uma insalubridade gordinha aí. Exato. E uma coisa importante a dizer, que tem até a imagem aí, as trajetórias também. A trajetória como na direita a outbound, que é a trajetória da TLE, a Translunar Injection, que é a nave ir para a Lua. Olha por onde ela passa. Lá em cima, ela passa pela parte mais, digamos assim, mais suave do cinturão, da bolacha, do cinturão, do toroide, do cinturão. E na inbound, quando ela volta, quando a nave apola ela volta, ela volta por uma parte também menos perigosa possível. Ainda tinha, como até o André falou, tinha o tipo de trajetória. Eles não se enfiavam por ali. Então, eram praticamente aí umas quatro horas e pouco, mais ou menos, que eles atravessaram ali e repetindo, protegidos dentro das paredes, múltiplas balhas camadas de alumínio, a proteção do escudo de calor, que é uma proteção de resina fenólica, avicoque, muito grossa, resistente e isolante. Não tinha problema. Isso aí não cola. Não cola. Exatamente. Isso aí já não é desse jeito. E quando você vê eles falando Van Halen, galera, já pronto, já pronto, só aí. Já acabou. Eles não sabem o que eles estão falando mesmo. Entendeu? E aí, tudo bem. Então, construímos nossa nave de latinha de alumínio passamos com ela pelo cinturão do Van Halen e chegamos na Lua. Aí começa o que eles falam, né? Eles falam, uma das coisas que eles falam é o seguinte, por que que quando a nave foi pousar na Lua não expulsou toda a poeira que estava ali? Não abriu ali um buracão ali? Não queimou todo o terreno da Lua? Será que o Kubrick errou? Não. Antes disso, né, não precisa nem falar, galera, que não tem essa história de Kubrick, né? É. Porque eles falam isso sério. Eles falam que foi... Eles veem as fotos com um técnico ao fundo enquanto eles estavam treinando um astronauta e diz que o técnico lá, que é o cara que você mal vê o vulto, né? Muito mal só diz... É o Kubrick. ...em cabelo preto. Ele diz, não, aquele é o Kubrick. Olha o meu, aquele é o Kubrick. Parra! Sendo que todo mundo que conhece o trabalho do Kubrick sabe que se ele fosse contratado para dirigir o Pouso da Lua, o filme só ia sair por volta de 1987. E no local. É. Gravação no local. Sim. Ele é tão chato que ele ia acabar exigindo que fosse para lá. A locação toda para a Lua. A locação tem que ser lá. E como eu já disse, se ele fosse tão bom assim, ele não colocava uma nave no filme 2001, O Odisseiro do Espaço, não colocava uma nave da Panam, né? Porque a Panam, quando chegou 2000, já tinha falido. Já tinha falido. Mas, Sérgio, posso explicar uma coisa bem básica? Pode, pode explicar. Não sobra nada porque o solo lunar onde eles escolheram para o pouso, ele é composto daquele solo mais duro, etc. O regolito por cima, aquela poeirinha, né? Aquela poeirinha que parece cinza, com características todas especiais da Lua. E o estágio de pouso do módulo lunar, o Descent Stage, ele tinha nas suas perninhas, que eu falo perninha para o povo entender, ele tinha nas suas perninhas uma sonda de contato com o solo de 1,40m. Então, quando a espaçonave estava chegando a essa pequena distância, a sonda já era uma, qualquer uma delas, as três, menos a da perna da escadinha, ela era desmontada, ela era desmentada, ela era destruída até a parte de cima e cortava o motor. O motor de combustível hipergólico era cortado e a nave simplesmente caía. Puf! Caía mesmo por gravidade. Puf! E aterrissava. Além de não ter poeira... Ela não tinha um retrofoguete, digamos assim, né? É, o foguete, né? O Descent Propulsion System, ele era para tirar a espaçonave da órbita lunar, fazer o controle como um helicóptero e aí, a 1,40m, 1,40m, 1,00m e pouco, ele auto... Se o cara não desligasse, não ia desligar, porque era automático, mecanicamente era desligado para justamente impedir, mas não era para não soprar nada, porque eles não tinham essa frescura. Era para eventuais pedras não entrarem no motor, na base do motor aerogélico. Só para isso, cara, só para isso. A gente vê nos pousos soprando um pouquinho, o pouco que tem é soprado pela pluma do motor, entende? Mas ele era cortado, para todos os efeitos, era cortado antes da nada tocar com a planta do pé no solo. Sem falar que o solo não é como a superfície da terra, que você tem uma grande camada de... o equivalente seria a terra, mas em partícula finamente dividida. Não tem porquê. Lá não tem atmosfera. E lá não chove. Ou seja, o processo de erosão das rochas lá é completamente diferente. A erosão tem, porque você tem o sol e... Bombardente. O sol e escuridão, o que faz uma grande diferença de temperatura, o que vai fazendo arrastadoria no solo, mas não tão pronunciado, e bombardeio de asteroides, meteoritos de diversos tamanhos. Mas é muito diferente, como aqui. Aqui você teve... Aqui na Terra nós temos atmosfera, ação de ventos, água, geleira, movimento de placas tectônicas, tudo. E lá você não tem isso, sabe? Isso aí é uma coisa, uma matéria que nós aprendemos no sexto ano. sabe? Não, eles não aprendem não, eles não aprendem. Eu juro que ensinei. Tipo, no Fundamental 1, as crianças já aprendem como se forma solo. Ou seja, o pessoal não sabe nem matéria de quarta série. Mas tá bem, tá bem, tá certo. Eu não vou discutir muito com o pessoal que mal sabe escrever direito. Normalmente, quando eu respondo no canal, no blog, na verdade, eu não tô respondendo a esses idiotas, porque eu sei que é perda de tempo. É perda de tempo você falar com esse pessoal. É como o Carl Sagan dizia, é impossível você explicar qualquer coisa a um crédulo, porque ele não é elevado por lógica, ele é elevado pela vontade de acreditar. Quando você perde tempo, na verdade, eu não acho que isso é perda de tempo, mas enfim, quando você perde tempo respondendo a eles, você tá respondendo para pessoas que chegam lá buscando uma informação e são afogados por essa indice de desinformação. Aí o cara vê um comentário desse e fala assim, poxa, ninguém respondeu, deve ser isso. Ah, esses caras foram pegos, porque é esse o argumento. Ah, ninguém me respondeu, a verdade é essa. Então, normalmente, quando nós perdemos tempo, sempre me perguntam por que você perde tempo respondendo a esses retardados. É exatamente por isso, para pessoas que chegam buscando a informação e encontrarem a informação. Que, normalmente, quando eu respondo, eu coloco os links, as informações e tudo. Esse negócio aí que o André falou é interessante, porque, assim, quando eu era criança, é impossível você não se, não ficar excitado de saber, pô, como é que o homem foi à Lua, como é que o foi? Só que não tinha internet na minha época. Então, eu ia na estante e pegava um Atlas, porque eu não tinha a enciclopédia Barça também. Então, eu pegava um Atlas e, sei lá, na terceira página tinha todo o movimento de como a nave saiu, como o Saturno saiu, como que ele fez a órbita, como que ele acelerou, quanto tempo durou para chegar até a Lua, como que eles pausaram, como que voltaram, tudo isso em duas páginas, era um infográfico. Gente, para vocês que não sabem, Barça, enciclopédia, é tipo uma Wikipedia com um país, escrito em papel, tá? De papel. Então, aí, hoje em dia, o cara que tem essa ou a criança que tem essa curiosidade e entra no YouTube e digita lá como foi a Lua, periga cair em uma thumbnail de um desses idiotas aí que vai falar um negócio totalmente errado e aí a criança já começa aprendendo errado. Isso é muito claro. É o que acontece. E o pior de tudo é que, como as crianças já são adestradas a não pensar, a não questionar, elas recebem as verdades do YouTube e não pensam, não pensam, tipo, ah, o pouso na Lua foi falso, foi uma conspiração dos americanos. E os russos? Eu questionei isso. Os russos deixaram. Eu raramente discuto com esses retardados porque eu tenho mais o que fazer. Mas, de vez em quando, eu gosto de ir devorando o cérebro devagarinho pra ver até onde ele vai. Eu já consegui fazer um imbecil desses afirmar categoricamente que todos os governos e astrônomos do mundo faziam parte da conspiração. É isso que eu perguntei. Teve um que eu falei assim, pô, mas a União Soviética confirmou que o homem pousou, que os americanos pousaram na Lua. Tipo, a resposta foi que a CIA tinha infiltrado a gente dentro do Politburo. O Politburo era um comitê, era o comitê do Partido Comunista que governava com mão de ferro a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sendo chefiados pelo chamado secretário-geral, que também era, porventura, o presidente do Partido Comunista. Então, isso era governado por um grupo de pessoas. um era o Teórico do Partido, outro era os potentados que governavam tudo. O maluco disse que a CIA tinha infiltrado um agente lá. O cara passou pela maior agência de espionagem do mundo, que foi a KGB. Reconhecido até pelos americanos, reconhecido por todo mundo. A maior agência de segurança espionagem do mundo da KGB, o miserável conseguiu burlar com essa segurança toda. O cara é muito bom. E detalhe, quando o Apolo pousou na Lua, se você pegar a página do Právida dizendo, ele colocou uma noticiazinha desse tamanho. Os americanos pousaram na Lua, não fizeram, entende? Eles reconheceram que foi, botaram no Právida, o órgão oficial do Partido Comunista na época, o KPCC, do Partido Comunista da União Soviética, botaram a notinha, sem foto nem nada. Homens pousam na Lua, barará, deram aí, com o tempo foram colocando mais informações discretas, assumiram a derrota, é, fudeu, perdemos, já sabiam, acabou mesmo, não dá para mentir e pronto. É isso? Não, e os caras continuam, aí você para e pergunta, não, porque não sei o que, aí, como o Cardoso falou, os caras nunca param para questionar a União Soviética, ou seja, o cara não é cético do pouso na Lua, o que seria válido, seria válido, você tem o direito de questionar qualquer coisa, eu penso isso, você tem o direito de questionar qualquer coisa, mas você tem que se basear em argumentos que façam sentido, pelo menos, eles podem estar errados, mas o seu argumento tem que fazer sentido. Não, e a conspiração não só enganou os russos e todos os cientistas do mundo uma vez, como seis vezes, segundo esses caras, nenhum pouso na Lua foi verdadeiro. E ainda enganaram o que eu acho que não foi. Eu já até ouvi, Cardoso, eu ia até te falar, eu já até ouvi o seguinte, para mim, o maior absurdo, tem gente que fala assim, não, o primeiro não existiu, mas os outros existiram, eu falei, então, o outro foi o primeiro, mas... O problema deles é com o primeiro. eu já vi um retardado ficar... O problema é que a gente tirou o cabaço. Opa, caiu o seu áudio aí, Cardoso. Ok, voltou? Voltou. Voltou. O que aconteceu? Eu já vi um idiota ficar horas discutindo, afirmando que a Estação Espacial Internacional não existe. Ah, mas isso é a moda agora, isso aí é a moda agora. Mas a melhor conspiração de todas, essa eu guardo com carinho, mas eu vou achar, porque quando eu escrevi um livro de conspiração, essa vai ser a história da capa, foi um site louco, onde um débio mental comprovava que a... Não era Curiosity, não, na época era a Spirit, a Spirit, aquele robozinho que está em Marte, era parte de um projeto secreto nos Estados Unidos, e que eles tinham, a Spirit tinha um equipamento de comunicação acima da velocidade da luz. Caramba. Ela inventou a comunicação subespacial da Enterprise? E não é que... Exatamente. E isso aí é uma outra coisa, uma outra coisa que tem também é isso, alguns falam na mesma frase que o homem não foi na lua e depois, na mesma conversa, eles falam não só foi, como encontrou lá os ETs e resgatou o mundo. encontrou Hitler. Fizeram um filme vagabundo chamado Apolo 18, que os caras encontram um ET, olha lá, um bicho, sei lá, das quantas, e o cara acha que aquilo é um documentário verdadeiro. É difícil, é difícil. Falta de cultura é terrível. Mas aí... Mas isso não é falta de cultura. É falta de cultura. Tipo, falta de cultura. Se eu for parar para falar em termos de, sei lá, sistemas de motores de um A310, do tipo, eu não sei. Tipo, eu sou totalmente ignorante nisso. A diferença é que eu não fico lá no canal do Lito enchendo o saco falando bobagens. Tipo, isso aí não é falta de cultura, isso é falta de vergonha na cara. Na cara. vergonha na cara. Não, mas se o Capotei tem um monte de museu que o cara pode ir, entendeu? E vai ter pedaços de pedras lulares que aqui são diferentes. Não pode você querer que o cara leia livros, isso. Não vai procurar. Ele não vai procurar. Olha, ele poderia até se educar no YouTube. É, eu li isso hoje. A vacina com a pedra amarela é errado, não funciona, pede para as pessoas estudarem no YouTube. Estou no YouTube. aí veio o que eu falei, o cara vai procurar informação, vai encontrar um monte de lixo e se ninguém parar para responder esses idiotas, o cara vai ficar com a informação errada. Então você, seu imbecil, que está vendo isso aqui, está começando a escrever tudo o que a gente está falando de errado para depois colocar no canal vagabundo, tipo, não se afabou a humanidade, tipo, vai a merda. porra. Mas vem cá, vocês falaram então que não teve o furo, não tem o, não desbasta o terreno ali, galera, por vários motivos também não tem atmosfera nem nada. Mas a pegada ficou lá, né? E a pegada? Exatamente pelo fato de não ter atmosfera, não ter ventos e não ter umidade. Então, você coloca, é a mesma coisa, você chega numa praia, se você pegar, fizer um cercadinho, fizer lá a sua pegada lá e proteger com uma cúpula, botar uma panela em cima, uma cúpula, alguma coisa, ela vai continuar lá. Simples assim. Isso. Fora a composição do próprio solo, que é aquele tipo, o regolito, aquela cinzinha assim, que tem, não tem como você falou, não tem nada para abalar aquilo ali, você, o cara pisou ali, é igual uma cinza, pisou e ficou, pela própria característica das partículas que, ao contrário daqui do terreno da Terra, pela erosão, são arredondadas. Lá na Lua, são partículas com cantos vivos, então, uma apoia na outra e ela cai um pouquinho, cai um pouquinho, mas mantém aquela, mantém o desenho. Sacricamente é como a areia, porque a areia tem as cantos bem vivos. Aliás, quem quiser ver, quem quiser ver poeira na Lua, na Lua, até pode, ou a decolagem da Apolo 17, você consegue ver uma nuvem de poeira sendo levantada pelo motor. É, e também, o Cardoso, também partículas em volta ali da proteção térmica de Mylar, do estágio de descida, fluido que sai do motor, do aerojet, o Ascent Stage, o motor de serviço de subida, que também, e partículas de congeladas, etc., ali, no entorno da espaçonave. Como toda, como eu sempre falo, toda espaçonave, ela tem outgassing, ela deixa vazar algum tipo de gás ou fluido, etc., aí é normal, tanto é que existem aparelhos em todas as estações espaciais para detectar essa pequena nuvem, que é um cometa quase invisível que toda espaçonave tem. Você vê a explicação do André aí? As coisas são extremamente simples, podem ser feitas analogias super simples para explicar qualquer coisa. Mas o que você vai, mas o que você prefere? Olha, isso é um OVNI, isso é uma civilização alienígena ou é mígio congelado do astronauta que está funcionando do lado do quadro? Eu gosto do conceito de OVNI, porque o próprio nome já diz, ele é um objeto voador, não identificado. Se você já sabe que é um ET, então você identificou aquela bosta. Não, só que essa simplicidade não existe do lado deles, porque eles não conseguem justificar nada, qualquer coisa. Um cara veio falar que eu não sabia o que era Jetstream aí no canal. E aí, como é que ele vai explicar Jetstream numa Terra plana? Mas a gente não vai falar Terra plana hoje, a gente está falando de Lombia Lombia. O docídio do Física na Veia tem um termo bem adequado para isso, ele chama de a navalha cega de Hockham. Para quem não conhece, a navalha de Hockham é um princípio filosófico que diz que a resposta para um problema é normalmente a resposta mais simples. Ele chama que a navalha cega de Hockham é que a resposta mais absurda, complexa, esquisita, complicada é a mais adequada e é a que o pessoal prefere. Então o cara vê um ponto no céu. Teve um caso de alguns indianos que eles viram um ponto no céu e eles acharam que era alguma divindade e todos eles ficaram parados olhando para o céu para aquele lindo ponto luminoso. Na verdade, eles estavam olhando para o sol e eles acabaram com sérios problemas de visão. Alguns ficaram cegos. tipo, eu não estou inventando, isso é sério. Os caras viram o sol e acharam que era alguma manifestação mágica e ficou aquele bando de babacas olhando para o sol. Isso é tipo, porque o cara passa o dia inteiro ao longo de sua vida vendo o que é o sol sendo iluminado ainda mais na Índia, que o sol bate firme lá e o cara de uma hora para a outra o cara assim, sei lá, isso é uma divindade e fica olhando para cima. Tipo, é uma pena que isso não afeta o sistema de reprodução dele, deveria afetar, porque aí ele ganhava um prêmio Darwin. Ai, ai. Mas, então, beleza. Aí o pessoal está perguntando aqui, óbvio, da tal da... Até o Avelino que segue a gente aí, todos nós, ele conversa com a gente aí pelo Twitter. Sim, ali na presença constante no Twitter. É, ele perguntou aqui, e as estrelas? Cadê as estrelas? Ah, a máquina lá. Cadê? O que não aparecem as estrelas? Desculpa, eu dei uma saída. O André, você contou o caso da guarnição na fronteira lá de Índia-China, que eles estavam, que teve uma... da briga que teve entre os... Não, eu contei daquele bando de indiano que viu o sol e achou que era uma manifestação divina e ficaram parados olhando para ele. Ah, não, é... Porque essa foi outra, numa... Teve uma época, acho que foi em 2005, região lá entre China e Índia, eles estavam... Ou entre Índia e alguma coisa... Entre Índia e alguém. Estava uma briga de fronteira e aí tinha guarnições de soldados dos dois lados que estavam sendo espionados porque eles estavam vendo... De noite eles estavam vendo aeronaves de observação que só podia ser do inimigo porque eles não tinham nada, porque eles não tinham nada ali, não sei o quê. E aí ficou aquela coisa de eles mandarem mensagem ameaçando, dizendo para de nos espionar, vocês estão invadindo o nosso espaço. Não, vocês que estão. Até que chegou um oficial de inteligência de fora. De fora, para ser inteligente tem que ser de fora. Era Júpiter. Júpiter. Era Júpiter. Esse Índia e Paquistão, aquilo ali eles não se dão nunca e é de um lado e do outro. Ah, não, é Júpiter. É Venus, às vezes, também, enquanto está muito brilhando. Até avião, né, quando vem de frente com o farolzão aceso. E não adianta. Tem certeza que... E é sempre alguma coisa incrível, é sempre alguma coisa que alguém está escondendo e todo mundo tem memória de Dori. Então, esse exemplo é aquele lançamento no final da tarde da Space X. Um monte de gente, não, que foguete o quê? Isso, eu moro aqui há não sei quanto tempo tem um lançamento assim. Isso não se parece com um foguete. E não sei o quê. Isso no Twitter. Ah, isso daí não é um lançamento comum. Isso não existe. Aí eu fui catar três ou quatro lançamentos no YouTube. Aqui, 2016, 2014, teve esse daqui em 2014, esse outro em 2014. Mesmo efeito, parecido, lançamento no mesmo horário, no começo do dia ou no final da tarde. Obviamente, a pessoa não responde mais depois disso. Exato. É, não. E nesse caso aí, a Space X até avisou que isso poderia acontecer, porque ela já sabia que ia dar um meio desespero na galera lá. E aí, pessoal, bom, por que que, né, e até a pergunta, né, por que que não, posso falar por que que não tem estrela? Vamos mostrar a janela, a janela, aí arrasou o Blad aí, ó, a criança, com os dois cartuchos de filme, estão de cada lado. A câmera, obviamente que ela não vai fotografar a estrela, porque o pouso da espaçonave e o horário para as atividades fora da nave, no solo lunar, era, tinha que coincidir com o período de melhora em iluminação do sol. Então, simplesmente, as esteiras não eram visíveis, porque todo o ambiente em volta, o fato de ser o dia lunar, não iria permitir, tal como a gente aqui, às vezes, a sua câmera do celular não vai pegar estrela, e etc, pela luz do discórdia. eu ia falar isso, se você tentar fotografar, fotografar com, principalmente nas cidades, se bem que hoje nem fala, porque já dá, tem um celular aí com uma câmera que eu vi, cara, fazendo um time-lapse de estrela. Sim, mas a time-lapse é onde? No Rio de Janeiro? Perto do Maracanã? Exato, não dá. Aí você não consegue. Ah, nas Ilhas Canárias, ó, no, no deserto de Atacama, onde você tem, você tem menores índices de poluição, seja luminosa ou atmosférica, é mais fácil, agora, pega a sua câmera aí, com a Maracanã, isso aqui, e você vai ter, você não consegue fotografar, a não ser que você comece a jogar a exposição no máximo. É isso que eu ia falar, pega a sua câmera sem mexer em nada, né, sem mexer em nada, vai para fora e aperta, só clica, porque a câmera, vocês viram, que eles não tinham como ajustar nada na câmera, né? Nem era para ter. Ela já, nem precisa muito, se você tiver, se você tiver de costas, com uma janela atrás de você e tenta fotografar a pessoa, se você, se deixar no foco automático, a câmera sempre pega o ponto mais iluminado, que vai ser a janela. Exato. Se você, se você bate a foto e você joga a exposição, aumenta a exposição, você consegue fotografar o rosto da pessoa. Em compensação, o fundo todo fica explodido, usa o seu termo explodir, que fica muito claro, porque ele começa a captar o máximo de luz possível. É a mesma coisa de você pegar e olhar para chegar no ambiente bem iluminado, no dia, ao meio-dia, aí você entra rápido para dentro de casa, você não enxerga nada, porque demora um tempo dos seus olhos se adaptarem à quantidade de luz. antes ele estava com a pupila fechada, que funciona da mesma forma que o diafragma da máquina, aliás, o diafragma da máquina já foi projetado para funcionar de maneira igual. É um design muito inteligente. É, com a diferença que a máquina não tem um ponto cego atrás. E a... você não consegue ver nada, porque os seus olhos estavam com a pupila bem fechada, porque estava entrando muita luz. você entra num lugar escuro, você não consegue ver nada, demora um tempo para você se adaptar. Da mesma maneira, você tira foto de dia, árvores, bem na praia, vai para dentro de casa sem fazer nenhuma alteração na máquina. As fotos vão ficar numa bosta, vai ficar tudo escuro. É a mesma coisa. É que é difícil explicar para esse... para o povo, para esse povo aí, o conceito de atmosfera. porque como o cara está na Lua e o céu está escuro, ele não sabe que não existe atmosfera lá e por isso não vai ser cor azul, então ele acha que é sempre noite na Lua e aí vai ser obrigado a ter estrela. Vai ser difícil, as estrelas serão visíveis. Eles ainda acreditam que a Lua tem um lado escuro? Além do que... Eles querem que a Lua tenha um movimento de rotação. uma coisa muito simples, né? Você, uma equipe de astronauta não vai levar uma câmera para fotografar a estrela, né? Ele vai fotografar o que ele tem no chão, a espaçonave em si, os trajes, documentar. Para fotografar a estrela tem telescópios no espaço e na Terra, né? E tem, né? E aí que eu gosto de mostrar sempre para eles também, existe foto de estrela na Lua. Essa aqui é uma delas, se eu colocar aqui para vocês verem, que foi feita por aquele telescópio ultravioleta, tá? Tem foto de estrela feita na Lua, sim. Mas não é o caso da Zapola para o objetivo dele. Sim, mas ela não fotografa o chão também, no caso ali... Exatamente. Tá aí, ó. Fotografava o chão. Foto de uma galáxia feita por um telescópio. O Mestre Buncher tem um episódio sobre isso e ele mostra como seria... Ele aumenta a exposição, então ele consegue a foto, e aumenta a exposição. Então, realmente, aparecem as estrelas. Em compensação, o chão ficou todo explodido, porque é claro demais. Exatamente. Então, ele mostra por isso. Porque a intensidade... Estão pedindo para vocês comentarem sobre o computador da Apollo, o AGC. O AGC, Apollo Guidance Computer. Isso aí. Eu posso falar? Pode, pode falar aí. Era um computador para a época, era um computador fantástico e maravilhoso, mas era um computador de core e de ferrite. Procura depois o pessoal uma corda. Se abrir ela, era uma corda mesmo ali dentro. Era um computador que precisava ser apenas uma calculadora para você fazer cálculos orbitais, parâmetros orbitais, etc. Você não precisa ter um computador como a gente tem hoje para fazer renderização, você fazer animação. Isso é para ele, para o cientista espacial, para o engenheiro, é frescura. Você precisa ter um calculador que calcure trajetórias. Isso ele faz somando, subtraindo, multiplicando, etc., fazendo as operações matemáticas. Então, era um computador do tamanho de uma valise, guarnecido contra choque, vibração sônica, etc., também radiação, etc. Um computador, como eu falei, avançado assim para a época, mas que logo depois foi ficando defasado, por quê? Em espaçonave, quando você coloca um sistema lógico, um sistema de computador de uma nave, ele tem que ser primeiro resistente. O seu celular, ele é muito mais possante do que o computador da Apollo, mas ele para, ele dá pau, o seu computador também dá pau. Computador de espaçonave não dá pau. E esse computador, ele era quatro em um, o AGC Apollo Gare's Computer. E você não ficava digitando perguntas para ele, vendo Pornhub, vendo RedTube, ou conversando, ou vendo... Não, você tinha um tecladinho desse tamanho chamado DISC. Procure na internet, DSKY. E o cara, ele tinha um código, ele tinha que ser inteligente para guardar o código na cabeça, e o astronauta é, por definição, inteligente, não como, ao contrário do pessoal que, não acredito que foi a Lua, e aí ele digitava o verbo e o nome, papapá, e o computador respondia como que por mágica para ele. Não precisava ter o computador ou uma capacidade como essa daqui. Então, era um computador muito resistente, ele precisava ser resistente e ser absolutamente confiável. até tinha pornografia na Apolo, mas era analógica. É, era ali no caderninho que eles colocavam aqui, um caderninho até xerografado, onde eles tinham as letras. dizem porque era para mandar homens, porque mandaram homens, porque se tivessem mandado mulheres, teria sido pornografia digital, mas deixa isso para lá. Ixi, aí vai entrar outro problema, aí vai entrar. mas a grande vantagem do computador do computador da Apolo em relação às porcarias que a gente usa hoje era justamente isso, ele era extremamente confiável e a arquitetura toda dele foi criada para não travar. Exatamente. Se tivesse uma falha aqui embaixo, lá em cima, ele roteava e ele contornava e ele avisava o Master Alarm, o 1012, etc. Avisava, dava merda e podiam até, se necessário, se necessário, ouvir um input da Terra e corrigir. E detalhe também, só uma coisa que o pessoal tem que saber, a bordo da Apolo eles tinham um caderninho e um lápis em último caso, se tudo falhasse, isso eu estou explicando de maneira muito simples, eles podiam fazer os cálculos com o auxílio do rádio da Terra na mão, os astronautas, o último caso para decolar da espaçonave, do módulo lunar até a Apolo de volta para se reunir de novo com os caras, havia o último recurso que era na base da mão. O pessoal não acredita, mas é. Tanto que eles tinham até um cestante para poder fazer a verificação dos ângulos das estrelas para poder fazer os cálculos. Isso, um cestante portátil e uma estação de cestante ali na direção dos pés dos caras onde ficava um astronauta com outro tecladinho de isque do mesmo computador para que ele cutucasse ali e ele dali guiasse o Apolo. Tem uma moça que tem um canal no YouTube que ela ela mexe com eletrônica. É a Fran. Isso. Ela tem uma placa de circuito impresso da Apolo, dos computadores da Apolo e você percebe a evolução ou melhor, o quanto já era avançado ela comparando aquilo acho que com uma placa de Apple que saiu, sei lá, 20 anos depois, como já era avançado o circuito impresso da época da viagem até a Lua. É impressionante, muito legal o canal dela. Quando você tem dinheiro envolvido é fácil você ter uma coisa mais avançada. É insolúvel tendo tempo e dinheiro. E você tem uma boa iniciativa privada como subcontratante no caso para o AGC ou a Hation que a gente conhece de radares etc. Que se virou meu irmão resolve isso aí porque a gente precisa e no MIT o Nego desenvolveu e passou para a Hation e eles fizeram o AGC e outros computadores. O do Space Shuttle o computador do ônibus espacial ele é um computador também muito bruto é um computador que a gente poderia dizer primitivo mas que também um não vários computadores multiplexers super resistentes e adaptados só para os cálculos de manobra orbital. Sim, o que as pessoas às vezes as pessoas falam é um pensamento errôneo isso daí nem é culpa delas que elas lêem que a NASA produziu que a NASA construiu foguetes quando a NASA não constrói nada a NASA os engenheiros normalmente o que eles fazem eles pegam eles projetam criam as especificações e mandam para outras empresas construírem. Exatamente e o mesmo foguete ele pode vários estágios são produzidos por contratantes diferentes como foi o caso do Saturno 5 que era o que era a ID na época da Rockwell a North American e etc diferentes para montar o Saturnão para montar o Saturnão no primeiro estágio segundo e terceiro estágio e a nave e o módulo lunar tudo diferente cada um para ter o que? para ter a competição competindo entre si etc tudo isso é um país livre isso aí eu já não explico mais porque eles não entendem o que é uma agência espacial isso aí pode esquecer tanto que tanto que as pessoas interpretam errado a sigla da NASA que a sigla da NASA é administração nacional ela é uma órgão para administrar aí ó o mito está aí ó com a camisa aí com a língua da serpente aí não é eles não entendem o que uma administração nacional eles não entendem que tem que administrar e tudo isso e a gente que transmite aqui os lançamentos é sempre aquela história né Júnior então a NASA é concorrente da SpaceX que é concorrente da Orbital que é concorrente da ULA não a NASA não é concorrente de ninguém nada de uma forma de uma forma de uma forma bruta a priori você pode até dizer em termos de projetos sim é uma forma de concorrência mas sendo que a própria SpaceX ela também licencia para outras empresas construção de partes ela também não faz tudo sozinha ela tenta fazer o máximo possível e alguma coisinha ela vai mas alguma coisa você acaba tendo que dar para outros que já tem um know-how da coisa essa semana o melhor o mais sensacional essa semana foi quando eu estava transmitindo o lançamento da SpaceX aí apareceu um chato para falar não mas porque a NASA isso a NASA aquilo vocês ficam falando da SpaceX mas onde estava a iniciativa privada nos anos 60 70 e 80 construindo tudo sem claro porque eles acham que todos os Estados Unidos tinham o governo federal tem um parque industrial para construir coisas eles pensavam que os Estados Unidos era a União Soviética e o pior você vê que um filho da puta desse se assistiu Apolo 13 não prestou atenção em nada porque é dito é explicitado que os caras lá são representantes das empresas exato tanto que a cena que o cara chega joga todos os equipamentos e diz assim olha nós temos que fazer um conector redondo entrar no buraco quadrado e aí joga para os engenheiros é o problema de vocês era isso que os engenheiros da NASA fazem resolver os problemas e depois depois fazem os processos isso mas isso você vê em todos de todos de todos os segmentos como por exemplo a Apple licencia licencia ela ela cria os projetos e tipo a Samsung cria faz as telas os monitores a outra empresa a Pioneer fazia o driver de DVD e assim vai a Apple apenas cria faz os projetos e cria as especificações e encaminham para as empresas construir os equipamentos para ela é a mesma coisa qualquer sistema de produção em larga escala a aplicação é assim também sim ninguém consegue ter todo o pack com porque sai muito caro você ter um sistema onde tem que ser multifacetado é caríssimo fazer isso já vieram me encher o saco mas o KC390 não é brasileiro porque o motor é feito o motor vem de fora não é bom é esse aí é o outro problema comprou sim 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 o meu computador é importado porque eu comprei um microfone na Jack Extreme exatamente sumiu o último argumento que sobrou aqui é aquele maldito lá das sombras que como pode o Kubrick tem a bandeira também tem a bandeira que o pessoal fala que ela dá a tremidinha e as sombras que o pessoal até fala mas se o Kubrick era tão bom porque ele deu essa furada com as sombras caramba como que ele fez isso só que ele não posicionou direito os refletores e não tem isso né galera até tem tem um episódio vocês comentaram aqui o André tem um episódio do Mythbusters que eles pegam tudo isso aí que é muito bom é muito bom o cara acha que eles estão tirando fotos num grande cimentado e é por isso que as sombras teriam que ser iguais é lá a lua tem cratera tem montanha tem colina tem coisa de tudo que é tamanho tem rocha de tudo que é tamanho as pequenas nuances da topografia que se você aqui na terra se o cara tirar a bunda da cadeira e for pra um campo e ele olhar também ele vai perceber as sombras se adaptando dentro do natural que é ao terreno e você vai ter aquela poxa já começa aquele tirando a bunda do sofá já vai ver que tem uma depressão ali já a mesma coisa tipo caramba você fazer ciência gente não é difícil às vezes colocam falam tanto de ciência que você precisa de ter laboratórios hiper equipados que ajuda ajuda mas tipo você não precisa disso você precisa apenas ter a sua mente e você pegar e observar o primeiro processo científico é observação tipo olhe do lado de fora quando você você vê a rua olha só a rua não precisa você não precisa ir para o campo olha a rua e a rua não está com remendo no asfalto você vai ver que o remendo no asfalto o terreno é diferente então obviamente você vai ver que vai haver depressões as sombras ficam distorcidas o seu próprio espelho se você vai em parques e diversões e vê aqueles espelhos distorcidos e que você uma hora aparece maior outra hora aparece menor mais gordinho mais magros alto são distorções que a luz sofre então você basta você parar e observar quando você pega e vê uma parede se ela não foi bem alinhada vai ver vai ver diferentes ondulações onde você com a luz acesa você vai ver que ela é diferente você vai ver o comportamento da luz a luz ela tem um comportamento muito interessante porque ela só viaja em linha reta a não ser se passar perto de campos gravitacionais extensos mas é melhor a gente ficar num lugar normal mas normalmente em ambientes do nosso mundo do nosso campo de vivência a luz se propaga em linha reta então ela sempre vai examinar em linha reta por isso que você tem aquela treina laser aqueles níveis laser que você coloca de um lado sai o feixezinho de laser e você ajeita lá o azulejo lá que você está lá tentando ajeitar não é assim que você coloca tudo equilibrado a luz sempre viaja se ela fica distorcida não é a luz que está distorcida não é a luz que se distorceu o terreno é que está errado então o maior argumento então o argumento que usam porque as sombras estão diferentes é exatamente contraproducente porque só prova que o lugar não é um estúdio exato e o ato de sair para fora e observar a natureza os caras chamados os gregos antigos faziam isso antes de Cristo e um monte de coisa que esses idiotas eles contestam os gregos andando de túnica pé no chão ou sandália ou peladões etc tocando harpa não sei o que eles conseguiam perceber observando a natureza tem um exemplo que é clássico nos textos de divulgação científica e eu gosto muito e eu sempre gosto de citar também existe um camarada chamado Eratógenes que era que era um Zé Ruela ele simplesmente era matemático físico engenheiro era poeta crítico literário atleta corria maratonas fazia saltos e tudo e além disso ele era o diretor da biblioteca de Alexandria e um dia ele estava lá lendo lá os papiros ele tinha o que fazer estava lá lendo os papiros e leu um papiro que trazia uma informação interessante que em determinada época em determinado dia e em determinada hora com o sol bem apino as pessoas conseguiam ver o reflexo delas no fundo de um poço e que se botasse uma estaca verticalmente fazendo 90 graus com o chão a estaca não fazia sombra porque o sol estava em cima como eu disse a luz viaja em linha reta e aí ele resolveu tipo qualquer um poderia escrever isso quando faz sombra tipo foda-se mas ele resolveu pô vou fazer um teste aí e foi lá e cravou lá uma vara grande no chão no mesmo dia e hora e ele percebeu que fazia sombra como assim fazia sombra tipo não fazia o menor sentido daí você tem duas explicações ou o papiro estava errado ou tinha algo estranho ali e ele falou pô por que alguém ia escrever uma informação dessa fortuita se estar errado não faz sentido então o que ele pensou que se ele pegou uma superfície reta estaria sempre com as mesmas sombras porque o sol está muito muito longe então os raios quando chegam aqui chegam paralelos acontece o seguinte como tinha sombra e ele mediu o ângulo a sombra fazia sete graus cerca de sete graus aí não tinha tanta precisão mas sete graus foi o mais próximo que ele conseguiu e foi com que ele resolveu trabalhar então a única explicação é a terra é curva daí o que ele fez bom beleza a terra é curva ouviram terraplanistas a terra é curva o cara descobriu isso há três mil anos ele pagou agromensores para andar até a cidade de Siena ele estava em Alexandre e mandou até Siena na respectiva cidade anotando os marcos para descobrir a distância a distância foi em torno de 800 quilômetros bom aí ele parou para pensar bom ok superfície da terra é uma circunferência e uma circunferência tem 360 graus gregos eram muito bons geômetras eles entendiam ele pegou e multiplicou aqueles vários pedacinhos de sete graus por oito daí ele chegou a uma soma de quase de cinquenta e poucos ele em quarenta e poucos mil quilômetros ele simplesmente errou por menos de 2% tudo que ele fez foi pegar uma vareta ficar na bosta do chão e fazer contas ele simplesmente viu uma vareta cravada no chão então não me digam que é impossível fazer ciência e de fazer grandes descobertas sem equipamentos ou isso basta você sentar parar e observar o mundo sentar e pensar é isso que nós pedimos de vocês e falando em vareta tem a bandeira que aí tem o lance da vareta da bandeira assim a bandeira que estava toda tremulando posso chutar o pau da barraca ou melhor o pau da bandeira você pode fazer o que você quiser o pau não vai servir o mesmo naquele no episódio do meatbuster procura no youtube aí tem essas porra todas explicadas a bandeirinha a bandeira dos estados unidos os primeiros uma curiosidade eles compraram em loja tinha vamos levar a bandeira cadê a bandeira saiu o pessoal da determinado laboratório da NASA e tem uma porra da bandeira mas vamos fazer a bandeira até então ninguém tinha pensado nisso não tinha não tinha pensado oficialmente em colocar a bandeira saíram pra procurar aí disseram que era comprar uma na Sears comprar uma loja num armazém lá num store qualquer lá e o fabricante que era quem vendia pra tudo quanto é lado ali no entorno ali ele percebeu caramba só eu que vendo bandeira aí essa bandeira aí é minha da ARCO não sei o que barará aí o cara começou a se engraçar dizendo que ele tava vendendo bandeira a NASA ela acabou que limou o nome pra que não houvesse ninguém como muitas vezes fala eu vendi pra NASA e etc então os caras foram compraram a bandeira de nylon pra lá a bandeira comum impressa e tudo que já sabiam que seria relativamente resistente lá compraram um monte como essa daqui o Sérgio tá colocando aí e adaptaram uma vareta de alumínio resistente etc pra em L pra que ela ficasse pra que a bandeira ficasse estendida e o alumínio em si a estrutura em si do mastro da bandeira com o mastro com o cantilever com o astronauta se movendo vocês podem ver nos filmes o astronauta ele acabou de fincar ele toca no mastro no bom sentido da bandeira ela vai flambando mas como o alumínio resistiu a viagem espacial é isso aí não é latim de qualquer coisa aí o que acontece e aí os sujeitos até no meetbuster eu tava lembrando que os caras fizeram isso no vácuo a bandeira ela até se mexe mais porque ela não tem o ar pra inibir o ar da terra aqui como se fosse na terra pra inibir o movimento dela na terra nós temos o vento obviamente mas se você botar numa sala fechada você bota a bandeira ali ela vai flambar um pouquinho e o ar vai acabar freando lá no vácuo e isso tá ali nesse eu lembro muito bem que eles entraram na NASA numa câmara de descompressão da NASA onde fazem testes anectóicos em satélite tiraram o ar e aí balançaram mediante ali um dispositivo balançaram ali a bandeira e ela ficou flambando um tempão até ela parar e quando a gente viu aquela coisa chamada de inércia com certo inglês intuiu lá caiu a maçã e ele descobriu essas paradas é isso aí então esse é o lance da bandeira e você nunca vai ver uma bandeira nos filmes ela flambando sozinha do nada só com a interação com alguma coisa mecânica e a outra coisa interessante que na verdade o que a bandeira tá é amarrotada tá amarrotada como diz é nylon ela não fica retinha não vai ficar retinha segundo o cara tava com várias camadas de luvas que não é uma luva tipo o cara não tinha condição de manipular então ele não tinha condição de dobrar aquilo e alisar a bandeira tava amarrotada e vai ficar amarrotada desse jeito é isso não a parte triste é que depois disso tudo depois desses anos todos de exposição direta à luz solar já deduziram que todas as bandeiras se transformaram em bandeiras da França isso nem em pé a maioria algumas nem em pé está porque quando eles decolaram a da Apollo também foi soprada pelo pelo imposto dos gases pela pluma como a gente chama dos gases do motor também tem isso também a gente tá falando aí o André tá falando de método científico e tudo mais mas a gente pode falar um milhão de coisas aqui que justificam como é tão sem sentido falar que o homem não foi a lua só que por exemplo acabou por acaso eu abri outra tela aqui apareceu o bate-papo aí alguém pergunta de uma pedra no museu holandês que não era uma pedra lunar era um pedaço de madeira ou seja tudo que você fala faz sentido mas aí o cara se pega num negócio porque a NASA realmente enganou porque a NASA vai pegar uma pedra da lua que custou 10% do orçamento americano pra dar de presente pra Holanda não é assim que as coisas funcionam e aí deram uma réplica e aí descobriram depois que aquilo era madeira não era uma pedra lunar aí o cara tá vendo não foi a lua não porque a pedra era de madeira todas as outras que tem que são pedras de verdade não serve só aquela que o cara se pega e assim eles vão mantendo essa vai retroalimentando quer dizer que aquele avião no museu aeroespacial lá no campo dos Afonso não é o 14 bis aquilo é uma réplica o Santos do Mal não inventou o avião aquilo não é um avião não existem aviões é fake pois é é bem assim mesmo a cabeça desse pessoal não e é terrível eles não acreditam em nada mas eles eles comentam tudo isso falando um celular hoje né só existe basicamente por conta disso o interessante que eles falam o seguinte eu gosto do argumento que eles dizem o seguinte ah pô mas o cara não tinha tecnologia por que que ele não constrói mais de coisas aí eu cito o exemplo do SR-71 Blackbird que era e ainda é o avião mais rápido do mundo com uma tecnologia foda mas não se produz mais não é preciso ir tão longe falando com o Corde que é mais conhecido não tem mais com o Corde voando ele foi fabricado lá nos anos 60 eu não sei o que que não tem hoje que é um né um dos argumentos que eles usam por que o avião não vai pra Lua hoje porque não é interessante como não é interessante com o Corde ficar voando gastando tudo vai pagar vai pagar exatamente esse é o detalhe como eu falei quando pousou Apolo 12 é por isso até que a gente que a gente começou falando do contexto histórico porque isso é que tem que levar em consideração o que que é hoje qual que é todo o ambiente político econômico histórico que existia naquela época e que hoje né é totalmente diferente é outra história quando eu estava falando pousou Apolo 12 já perdeu a graça e os americanos o mundo só olhou pra missão Apolo 13 porque deu aquela merda aí o pessoal fica tudo querendo é desgraça claro né porque o povo é terrível depois Apolo 14 o amigo nem ligava cagava e andava Apolo 17 o que foi pra Lua estão gastando nosso dinheiro guerra do Vietnã barará coisa e tal Nixon safado mais sujo que pau de galinheiro também já tinha perdido a moral acabou ficando ele ligado ao pouso na Lua né então quando ele pegou ele teve que ficar a mula não havia mais não havia mais clima pra quem ia pagar a conta o americano tava vendo eu tô pagando isso aí já ganhamos do russo já ganhamos do russo em dinheiro atual em dinheiro atual o projeto Apolo no total foram 107 bilhões de dólares isso é dinheiro é isso é muito dinheiro pouco não o programa todo o programa todo da SpaceX o programa todo da SpaceX até o Falcon 9 o primeiro Falcon 9 decolar custou menos de um bilhão e com o objetivo e com o objetivo de dar lucro que não é objetivo de qualquer autarquia não é esse o objetivo não é objetivo de dar lucro mas tem que se pagar pelo contribuinte e quando o contribuinte tirar da reta não tem jeito então é esse o negócio e pra gente ir terminando aqui que não até passamos mas tudo bem não tem problema não o público tá aí ainda e será que vocês acham que o homem vai voltar pra lua e quando ele voltar será que vão continuar duvidando que ele foi como que vai acontecer se voltar e levar um desses caras ele vai pousar na lua e ele vai achar que ele tá no estúdio ele não vai acreditar inclusive teve um reality show na Inglaterra que fez basicamente isso eles pegaram um grupo de idiotas e convenceram os caras que eles iriam fazer uma viagem espacial e chegaram até a decolar ué, mas aquele projeto do Marzoan, né que o pessoal vai colonizar Marte e o pessoal tá levando a sério ah, aquele golpe Marzoan é um 7-1 é um 7-1 até lá faliu a empresa foi até comprada por outra e faliu também aquilo lá já acabou usou a Dragon do Elon Musk tinha uma brasileira envolvida até no meio no meio não, né ela era uma das selecionadas eu até sei quem é mas eu não posso dizer o nome porque senão o Isinobre vai reclamar que eu tô roubando matéria dele mas o a gente vai voltar pra lua? vai em algum momento vai teoricamente tem aquele projeto dos dois bilionários que teriam comprado SpaceX pra fazer uma circunavegação da lua é um voo de turismo mas isso aí não vai ser tão cedo isso não vai acontecer não é, tinham prometido pro final pro final do ano que vem acho difícil não vai ter não e também posso jogar aí o russo tem já com a com a Sayus tem aí ele pode realmente fazer mas também não acredito que vai fazer colocar em órbita lunar no voo circo lunar também turistas também pode fazer isso aí vão estrear uma nave chamada Federatia quem acompanha o meu canal já tá careca mais careca que eu de saber da Federatia 2023 mais ou menos a Orion vai ser efetivamente construída esperemos aí que dois, três anos aí estejam a Orion em funcionamento espaçonave da China os chineses querem montar uma espaçonave circular também isso vai acontecer e talvez aconteça um pouco antes do que a gente pensa mas sem coisas mirabolantes entendeu e possivelmente a SpaceX vai jogar o Dragon V2 possivelmente também em voo lunar mas isso é uma coisa também mais mais pra frente mas isso é circunnavegação não é pouso circunnavegação circunnavegação e com objetivos até comerciais também mas isso não vai acontecer tão cedo não é que como como o Musk falou a Dragon pode pousar tem capacidade de pousar em todos os corpos do sistema solar pousáveis só não tem capacidade de decolar de volta mas isso é um pequeno detalhe é é aí fica lá fica lá detalhes detalhes ah de repente a gente manda os prisioneiros pra lá e eles viram uma segunda Austrália não e só falando de lua né esse ano a 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 vai voltar uma delas vai vai voltar vai lá uma espaçonave que eu até já falei dela lá no canal uma nave um robôzão um maneiro uma nave totalmente desmontável uma espaçonave que se monta e desmonta uma nave grande e extremamente avançada capaz de pousar recolher a amostra e retornar novamente também uma outra espaçonave que vai ficar só girando e fazendo a a retransmissão e depois uma outra nave para pousar no lado chamado lado oculto né e etc essas paradas aí é e aliás com a China são três países já que foram para a Lua e fizeram imagens dos fizeram imagens da Pola a China China Índia e Japão tiveram já botaram sondas em volta da Lua em volta da Lua que fotografaram os locais de pouso das Após isso também fazem parte da conspiração eu tinha até separado as imagenzinhas da LRO que é uma das maneiras da gente provar tá lá tá tudo lá entendeu só que veja bem eu não vou aqui me dar uma de louco mas isso aí por exemplo não prova porque a espaçonave pode ter pousado de modo automático assim como os refletores na Lua não provam também o cara pode dar uma isso aí pousou como as naves da Rússia Lunokod 1 e 2 tinham refletores feitos na França e pousaram ali e refletiram o laser então esse negócio aí pode mostrar o que tiver que isso não é prova mas mesmo assim o pessoal negacionista é tão burro que nem esse tipo de argumento eles sabem ter é né agora eu quero saber o seguinte e os planos da agência espacial brasileira de mandar algum astronauta para a Lua temos? eu queria mandar tá sendo datilografado eu queria mandar um dia 24 eu queria mandar um dia 24 para a Lua para ter um negócio aí dia 24 eu espero que ele vá ai tá sendo datilografado foi boa mas uma das coisas mais divertidas é entrar no site da agência espacial brasileira e ver os planos de longo prazo são os powerpoints daqueles bem safados projetos de soberania espacial nossos grandes lançadores grandes lançadores de satélite projetos de vão tripulado eu não sou a pessoa mais humilde do mundo agora nem a minha arrogância chega a esse ponto é muito engraçado os caras não tem a menor noção de quantos eles estão atrasados 50 anos em relação a Índia acontece que para o povo médio para o brasileiro médio que cai lá por algum por algum pensamento tipo errou o endereço do X Vídeos e acabou lá o cara olha assim pô que legal o cara não tem noção não tem noção do que está acontecendo é isso mesmo bem acho que é isso aí então demos uma boa já vai dar meia noite aqui amanhã todo mundo tem que trabalhar né todo mundo não vocês seus peões eu estou de férias olha só galera deixa eu colocar aqui para vocês Andrezão cara brigadão aí por ter vindo para quem não conhece o André tem um site muito bom chama-se ceticiso.net muito obrigado por ter vindo ele está no no Twitter também lá o dia inteiro respondendo com todo carinho a turma que fala com ele então vão lá acessem o site eu respondo direito quando a pessoa fala direito comigo não é isso aí é isso aí mesmo brigadão André por ter vindo aí vamos marcar mais cara foi muito legal vai deixar vamos marcar sim valeu Cardoso também Cardoso valeu cara o Cardoso ele está no Twitter direto lá né tem até a lenda aí né que ele não dorme o Cardoso é o dono do Twitter ele tem um site também que é muito bom também galera para quem gosta é que o pessoal não gosta de ler mas para quem gosta isso é bom mesmo contraditório é bom mesmo vamos lá no contraditório que é o site do Cardoso brigadão Cardoso por ter vindo aí valeu valeu e se eu sou dono do Twitter a Cris Dias é a primeira dama e ele está lá no Twitter também arroba Cardoso vão lá procurem ele que ele também vai responder se não bloquear antes estou brincando mas ele ele fala com a turma valeu aí brigadão cara o Júnior o Júnior todo mundo já sabe está aqui ó homem do espaço vão lá se inscrevam no canal do Júnior valeu Júnior de novo cara por ter vindo aí obrigado Serjão aí por pedir licença para avisar como sempre eu aviso que não precisa ficar me ligando três da manhã mandando mensagem perguntando o livro quem encomendou essa semana pode deixar que eu estou enviando calma que eu sou motoboy que foi lá o rapaz do correio eu que ponho calma que está chegando tá você está distribuindo livro de graça claro de graça ela mostra me bancando eu estou de patrão aí chegou então calma só um idiota só um idiota colocaria livro de graça para os outros baixarem e aí tem o farm tem a versão pdf farm tem que dar uma risadinha e não precisa me ligar eu estou enviando para todo mundo tranquilo não precisa se afobar amanhã tem o artigo no facebook do âmbito do espaço que está aqui que eu já fiz bonitinho vou já colocar ele lá com essas coisas todas que a gente falou e as coisas que eu tinha feito antes e quem quiser o livro entra lá no face etc e manda brasa e estamos aí e até a próxima todo mundo junto amanhã tem atlas 5 viu pessoal é de dia é de madrugada não não é de madrugada não é 11 horas da noite se não me engano tá bom e não perca sexta-feira o adiamento do novo adiamento o novo adiamento do teste estático do Falcon Heavy galera está num tarado por teste viu e o Lito também Lito valeu o Lito para quem não gosta difícil vocês não saberem mas ele tem um canal também no YouTube é o Aviões e Música vão lá galera ele ensina tudo sobre quem treio ou botar seu ver-tame nos aviões é e só falta fazer o vídeo mostrando como é que o avião corrige a curvatura da terra mas isso não é e esse está aí é o nível olha um dia tem que voar para o rio com o nível dentro lá nas viagens você vai levar o nível que é isso que é pois é eu aliás vou mostrar para quem serve o nível dentro do avião prazer aí Sérgio obrigado pelo convite essa galera aí Cardoso e o Ceticismo aí o André garantia de risada na Sérgio então muito legal participar aí obrigado pessoal se inscrevam lá no meu canal se inscrevam aqui no canal do Sérgio também bem legal e é isso aí vamos espantar esse monte de gente falando uma de besteira essa é verdade o canal do Sérgio o Space Today é o que eu sempre considerei um dos melhores canais de astronomia em língua portuguesa o meu é o melhor canal de alguma coisa que eu não sei tipo nem que seja para irritar eu prefiro não gosto mais do meu blog meu blog tem pouco tempo só tem só uns 11 anos o Cardoso tem tipo o Cardoso tem dois excelentes livros sobre as calcinhas o buraco calcinhas do espaço e as calcinhas do espaço essa calcinha do espaço me deu até um certo problema porque quando minha esposa quando chegou ela foi olhar no meu computador e viu um íconezinho lá do PDF lá escrito lá calcinhas e ela veio me perguntar o que era aquilo aí eu disse esse é do Cardoso aí ela olha para mim e diz assim ele usa calcinha eu tive que parar para explicar mas é um livro é um livro muito bom e contar muito sobre histórias de pesquisa aeroespacial os primórdios todos os problemas que tiveram que tiveram e foram resolvidos e o buraco da Beatriz histórias da segunda guerra mundial que são muito interessantes eu recomendo que vocês baixem e façam doação para todos nós também todos nós aceitamos doações sabe nós trabalhamos aqui de graça nós colocamos conteúdo de graça para vocês nós amamos vocês mas também amamos alimentar nossas famílias exatamente exatamente eu entendo os vários garções que eu crio tá aqui lá no site do Cardoso tem os livros lá no no Ceticismo tem o link para o canal que é Ceticismo também vocês procuram aí no YouTube tem tudo e o do Lito e o do Júnior é isso aí galera acho que valeu deu para a gente dar uma boa passada aí por tudo é o que a gente fala o cara que acredita ele não vai deixar de acreditar por causa disso ele vai continuar acreditando o resto da vida mas está aí a informação está aí tem aonde você buscar tem aonde você pesquisar tem aonde você e aquilo que eu falo nunca acredite em tudo que você lê por aí lê critica o que você está lendo e vai atrás para ver se é aquilo mesmo porque você vai ser porque já vi aqui no comentário falando do fim do mundo em fevereiro de 2018 vai começar de novo tudo de novo vai começar tudo de novo mas vai ser antes ou depois da super lua não e o pior que a super lua é essa vai dar dor de cabeça porque ela é super lua azul e de sangue e agora como que nós vamos fazer com isso aí porque é a super lua a segunda lua cheia do mês que é a lua azul que eles chamam e é a eclipse total da lua lá na asa que é a lua de sangue então é a lua azul de sangue super tem que inventar um nome para isso aí vai ser interessante é a lua que pariu essa vai dar trabalho daqui a pouco começa a pipocar as coisas aí mas valeu galera brigadão nerd brigadão aí valeu beijo boa noite Sérgio beijo boa noite a todos boa noite a todos do chat aí show então galera brigadão aí por terem vindo por terem ficado até agora um abraço a todos e fomos e aí